O nadador paralímpico Clodoaldo Silva conta como estão as expectativas para a última participação dele nos Jogos Paralímpicos de 2016 e comenta o legado que o evento deixará para o Brasil. 2016 vai ser minha última Paralimpíada. A cada dia que passa, menos um dia para começar os Jogos e por tudo isso, pela questão de estar me aposentando em 2016, pela questão de saber a importância dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro e para o Brasil, é uma ansiedade muito grande, porque muito se fala num legado após os Jogos, legados estruturais de grandes estádios, de grandes complexos esportivos, mas eu acho que o grande legado, principalmente nos Jogos Paralímpicos, é o depois, que é a questão social, que é a questão cultural, a questão educacional. Então eu sei da minha importância, eu sei da importância dos atletas Paralímpicos e nós estamos treinando muito para poder chegar lá e fazer a maior e melhor campanha de todos os tempos. Mas eu estou aqui por um motivo muito especial, que é para convidar todos para estarem presentes nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, para vocês poderem ver essas medalhas aqui mais de perto. Então convido todos vocês, galera! Legenda Adriana Zanotto